Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a SuperTech e este vídeo é o segmento que eu fiz do unboxing desta câmera espelho para o carro eu estou neste momento aqui no meu carro e vou então colocar a câmera aqui para fazer o teste e mostrar-lhe como é que isto funciona nós temos aqui então o espelho do carro que nos dá a visão ali para trás portanto é o espelho retrovisor e temos aqui então o outro espelho que depois vamos colocar aqui em frente do espelho original portanto eu tenho aqui os suportes para colocar estes rubber bands ou elásticos e vamos colocar aqui então no espelho já prendi aqui o elástico, é assim que ele fica e que depois vai afixar ali no outro espelho portanto vou agora colocar aqui um cartão SD para que eu também possa mostrar a qualidade do vídeo e o cartão SD é colocado aqui neste slot como eu já tenho aqui uma outra câmera no carro eu vou usar então o mesmo cabo que eu tenho aqui para alimentar a câmera portanto já tenho então aqui o espelho colocado e vou então aqui ajustar para que eu também possa ver ali a parte de trás do carro que consigo ver perfeitamente portanto ele tem aqui um filme protetor que depois pode ser removido e vou mostrar então aqui também a parte de trás se consegue ver ali portanto o suporte de borracha foi colocado e está ali perfeitamente colocado vou mostrar também a parte de frente e a parte de fora portanto nós depois aqui a câmera podemos ajustar o melhor ângulo que é para podermos gravar aqui a frente do carro ele está aqui a tentar focar vou então sair do carro para terem uma ideia de como é que ela fica aqui a frente porque acaba por ser aqui uma câmera que não dá muito nas vistas e como podem ver ali o suporte ele fica completamente fixo no espelho vamos então aqui ligar a câmera e pô-la em funcionamento o cabo já está ligado como eu tenho aqui um GPS portanto que depois liga-se a outra câmera e grava a velocidade em que eu vou então o cabo ficou um bocado curto porque eu tenho ali o GPS colado mas ele vem com um cabo de instalação que você depois pode ligar e ele funciona perfeitamente portanto eu vou ligar agora o carro e vão ver logo a câmera a ligar-se aqui no espelho portanto ela liga-se no próprio espelho do carro e consigo ver a parte de trás perfeitamente sem problemas nenhum agora vamos aqui ligar o carro portanto a câmera ligou-se como pode ver temos aqui a câmera da frente a funcionar agora vou fazer aqui o ajuste de como é que eu quero a câmera e qual é que é o ângulo portanto por exemplo quero capturar aqui esta parte mal nós ligamos o carro ele começa automaticamente a gravar vou então aqui acertar a data e a hora vou aqui retirar esta como nós vamos entrar aqui em modo de teste retiro a outra e assim conseguimos ter aqui esta câmera a funcionar como pode ver ele já está aqui a gravar o focus aqui da minha câmera é que está aqui acting up o que vamos fazer agora é vamos entrar aqui na configuração da câmera para fazer isto vou parar de gravar clicando aqui no botão ok e ela para de gravar vamos entrar aqui no menu para entrar no menu basta carregarmos aqui durante alguns segundos no botão de menu entramos então aqui no menu da câmera portanto vamos então aqui fazer aqui um pequeno ajuste ajuste e este pequeno ajuste vai passar aqui pelo protetor da tela clicar em ok portanto ele está definido como 3 minutos não tem 1 minuto são 3 minutos isto significa que eu quando ligar a ignição do carro ele começa a gravar e depois de 3 minutos esta tela aqui vai se desligar mas ele vai continuar a gravar então o que é que eu quero fazer a seguir é vir aqui o formato vamos formatar este cartão SD porque é um cartão novo clicar aqui em confirmar ele pede aqui para aguardar e pronto já está formatado depois temos aqui o idioma portanto já está em português portanto não preciso de alterar temos também aqui a definição da hora ao clicar aqui em ok portanto vamos aqui colocar a hora certa portanto estamos em 2024 aqui vamos colocar em Abril e aqui vamos alterar para dia 25 e já agora bom feriado para todos aqui em ok vamos aqui acertar então a hora creio que são 2 e 35 14 e 35 ok vamos aqui confirmar clicar em ok e a hora está certa então portanto como a câmera grava portanto a data e a hora portanto isto é importante às vezes no caso de acidente então portanto vamos ficar aqui com a data e a hora gravada na imagem portanto todos os dados da imagem são gravados no cartão SD e o que vou fazer também é mostrar-lhe como é que é a qualidade da imagem aqui neste vídeo então a seguir portanto vou aqui dar uma voltinha e já lhe mostro então aqui a qualidade da câmera a 200 metros vir à direita e a seguir na rotunda apanhe a segunda saída vir à direita e a seguir na rotunda apanhe a segunda saída a 200 metros na rotunda apanhe a segunda saída na rotunda apanhe a segunda saída É 200 metros, na rotunda, ataca e ataca e ataca e ataca e ataca e ataca. É 300 metros, na rotunda, ataca e 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 ataca Vira à esquerda. Vira à esquerda. A 200 metros, vira à esquerda. E a seguir, vira à direita. A 200 metros, vira à esquerda. E a seguir, vira à direita. Vira à direita. E a seguir, na rotunda, apanha a segunda saída. A 200 metros, na rotunda, apanha a segunda saída. E a seguir, na rotunda, apanha a segunda saída. Na rotunda, apanha a segunda saída. E a seguir, na rotunda, apanha a segunda saída. A rotunda, apanha a segunda saída. A rotunda, apanha a segunda saída. E a seguir, na rotunda, apanha a segunda saída. A 400 metros, na rotunda, apanha a segunda saída. A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau.